Música Dizer o que eu posso dizer Estou cantando agora pra você Vou rir com outra pessoa Mas às vezes acho Que não sou o melhor pra você Mas às vezes acho Que poderiam ser O melhor pra nós dois Só quero o que sai fora Entre razões e emoções A saída é fazer Valer a pena Se não agora, depois Não importa Por você Posso esperar Sente o que posso sentir Se em um segundo Tudo acabar Não vou ter como fugir É que às vezes acho Que não sou o melhor pra você Mas às vezes acho Posso esperar Posso esperar Entre razões e emoções A saída é fazer Valer a pena Se não agora, depois Não importa Por você Posso esperar Entre razões e emoções A saída é fazer Valer a pena Se não agora, depois Não importa Por você Posso esperar Posso esperar Posso esperar Posso esperar Amém.